Bem, com tantas voltas e voltinhas, e acabei, aliás vou pôr isto mais para trás, acabei por não experimentar realmente e não falar um pouco, para se notar se o som, o áudio é límpido. Como é que é o som deste microfone? Francamente adorei, porque estar nesta sala, ou fechar duas portas e estar na outra sala, parece ouvir-se exatamente da mesma maneira, de maneira que é um som extremamente linear, atua assim, assim como no outro lado qualquer atua, porque é wireless, ok? Estou agora com o som perfeitamente, a voz está normal, um pouquinho assim talvez para o mais, encorpado, e estou a fazer esta tentativa, estou ali a ver uma coisa que eu não sei bem o que aquilo é, e acho que tem uma boa capacidade de captação de áudio, vamos ver se ele é claro, a dicção é clara, vamos ver, este do Lanzi, normalmente são microfones, são aparelhos, não é só microfones, o adaptador para smartphone também é do Lanzi, portanto fazem coisas muito boas, mas o tato, o fabrico é, parece realmente muito bom, e eu gostava realmente de captar som de qualidade, em que não fosse preciso colocar microfone aqui, ali, não sei o quê, dá-me a ideia que isto realmente cumpre a função para que foi planeado, e nesse sentido vai-me ajudar imenso a criar cursos, etc. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.